Olá pessoal, grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a pessoa com deficiência. O assunto pode não ser relevante para a grande maioria dos nossos espectadores, mas tem uma importância acentuada para mim e para muitos de nós piauienses e brasileiros. Pode, inclusive, ajudar a desmistificar alguns preconceitos e deturpações vigentes. Sendo assim, inscreva-se e vamos adiante! As limitações de uma pessoa com deficiência de fato existem, muito embora haja quem não queira reconhecer. Algumas informações elementares, nem todo deficiente é um cadeirante. Há pessoas com deficiência que se locomovem, embora com dificuldade. Outras precisam do apoio de bengalas ou muletas. Eu tornei-me efetivamente uma pessoa com deficiência ainda na primeira infância. Penso que por não ter tomado a vacina contra a paralisia infantil, que na época já era comumente ministrada. Deixo claro aqui que nunca responsabilizei ninguém por esse fato e nunca transformei esse caso numa batalha de vitimização. Pelo contrário, no decorrer desse pequeno vídeo, você vai entender. Não podemos caminhar por longas distâncias. Geralmente enfrentamos problemas com o cansaço e com as deturpações do terreno. Áreas com pedregulhos são bem ruins para se andar por causa da sensibilidade dos nervos plantares. São estes nervos que conferem equilíbrio ao ser humano. Caso tenham sido afetados, você terá muita dificuldade para se manter firme, de pé, e certamente vai precisar de algo em que se apoiar, seja uma parede, seja uma bengala. A legislação estabelece que devemos contar com estacionamentos para veículos perto dos lugares que pretendemos acessar. Suponho que num determinado estabelecimento essa vaga de estacionamento fique distante. Não terá valido quase nada. A não ser que tenhamos um motorista que nos deixe no local do desembarque e depois vá estacionar. Outra limitação que pessoas com deficiência possuem é para andar ligeiro. Eu lembro que quando eu era menino, minha mãe costumava andar apressadamente nas ruas do centro de Teresina, Piauí, e de repente eu ficava muito para trás. Mais tarde, quando reclamei, ela me disse que nunca me viu como uma pessoa com limitações. Mas elas existiam e existem. Na infância, meus companheiros costumavam correr e saltar, e algumas vezes eu não conseguia alcançá-los, porque ficava cansado rapidamente. Ou porque não tinha musculatura suficiente nem equilíbrio constante para desenvolver uma velocidade equivalente. Os mais compreensivos terminavam ficando para trás a fim de seguir junto comigo. Outros nem se importavam e tocavam para diante. Coisa de menino. Um deles me disse posteriormente que meus hábitos de garoto normal faziam com que ele tivesse uma visão diferente a meu respeito. Ele não me via como uma pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência não podem entrar numa briga, exceto, claro, se tiverem consciência de que podem levar uma grande surra. Essa não é apenas uma possibilidade, é uma quase certeza. Melhor mesmo é seguir à risca o princípio da civilidade e evitar confusão. É evidente que, em alguns casos, será preciso reivindicar direitos e até brigar por eles, mas não precisa ser fisicamente. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero dizer que nem sempre vivemos de limitações. Temos muitas habilidades que nos colocam adiante em vários pontos. Por exemplo, desenvolvemos capacidade intelectual para poesia, para o romance, para novelas, para música, melodia, artes plásticas. Sabemos matemática, redação, português, geografia, biologia. Não podemos, via de regra, ser atletas, mas podemos ser jornalistas, advogados, médicos, engenheiros, diplomatas. Podemos desenvolver uma série de afinidades profissionais, ou muitas delas ao mesmo tempo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Se conhece alguma pessoa com deficiência, busque outras informações. E lembre-se de verificar sua inscrição em nosso canal. Obrigado e vamos adiante.